O Casarão está reaberto ao público de Sete Lagoas e região. Uma noite de apresentações musicais e de manifestações folclóricas marcaram o evento. Caio Pacheco traz mais informações. Música, artesanato, memória, Zacarias. A diversidade e riqueza cultural estão de volta com a reabertura do Casarão. No centro histórico, o Centro Cultural Nhoquim do Drummond desperta valores. Olha, o Casarão ficou em reforma, uma reforma bem objetiva. Telhado caindo, forro caindo, peças de madeira sendo destruídas. Então, quase três anos de reforma. Antes dessa reforma, ele estava sem função há muitos anos, cinco anos, dez anos, praticamente sem função. Como você quer o turismo cultural ali, que todo mundo falava, Ah, Sete Lagoas é um deserto cultural. Mas, reunir aonde? Entendeu? Aonde? Você chega na Casa da Cultura, você chega ali na Casa da Cultura, você entra lá. Eu tenho até vergonha de mandar um turista procurar a Casa da Cultura para saber o que tem cultural em Sete Lagoas. Então, nós pegamos pesado. Então, o Duílio passou para mim essa incumbência, reformamos tudo. Você chega em Sete Lagoas, quer uma lembrança da cidade. Aonde que você consegue? Não tem. Você quer relembrar a Sete Lagoas, com a serra, com a serra, com a coisa que eu quero. Então, o que eu fiz? Obrigatoriamente, eu quero que tenha um artesanato do Cramã no Casarão. Então, abrimos uma área central lá de frente do Casarão para o artesanato do Cramã. Se nós temos artesanato, no caso do Cramã, por que não expor lá? Porque o Cramã não é autossuficiente e a gente tem espaço para ser. Então, é o seguinte, fizemos lá, foi exposto, chamamos o pessoal do Cramã, chamei a Carla Duv, chamei o Celso, chamei o Caramelo, que é da FUMEP, e pusemos o Cramã lá. Olha, Caio, o artesanato de lá não fica devendo nada a Tiradentes, a bichinho. Maravilhoso. Está lá, aberto de segunda a segunda. Antes, o Casarão ficava aberto mal, mal, durante o dia, com uma porta aberta, e daí fechava sábado e domingo. Aí, o turista vem a sábado e domingo. Aí, então, eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, o Casarão tinha um acervozinho pequenininho do Zacarias, mandei adequar, cheguei na Casa Cultura, tinha mais de 30 caricaturas do Zacarias, peguei uma antessala, moldei ela toda, ficou uma antessala linda com as caricaturas do Zacarias, a parte interna com as roupas, perucas, todo dele lá dentro, peguei um espaço que não tinha do folclore, chamamos o Zé Roberto, falei assim, olha, essa área aqui vai ser do folclore, peguei o oficiato lá no fundo, que ele tem mais ou menos 450, a capacidade de 450 pessoas, coloquei lá dentro, e vão começar a funcionar, contratar e funcionar uma escola de música lá em cima, no segundo andar. Então, Cramã, que são as artes, folclore, acervo Zacarias, escola de música. Por que escola de música? Eu já bolei, já está pronto, só faltando moldar, o calendário turístico anual. Então, já tem tudo, mês a mês, o que vai ter? Tem mês, tem duas, três coisas. A pessoa tem de chegar num hotel de Sato Lagos, tem de ter o calendário anual, ele olhava, olha, tal mês tem exposição pecuária, tal dia, tal mês tem calda-lua, para a pessoa chegar e ver e voltar. Então, tem de ter o calendário fixo, tem o Natal Luz, tem duas vesperatas, de onde que eles vão cantar? Aqui de baixo, e cantar nas janelas do casarão, estão mais de dez janelas ali em cima, igual diamantina, entendeu? E depois, mais tarde, nós não fizemos ainda, porque, dessa vez, no dia, nós íamos fazer uma tenda, uma estrutura para cobertura do afiteatro, só que ia ficar muito caro, ia dar mais de 500 mil a cobertura, então, nós deixamos para a segunda etapa. Então, isso aí foi para incentivar o turismo cultural. Quem que nós chamamos para a inauguração? União dos Artistas, que estava fazendo 115 anos, quase que é que para com o casarão na idade, Coral Dom Silvére, que se fizeram aqui embaixo, eu fiz questão que as meninas cantassem lá de cima também, cá de baixo, lá de cima, Orquestra Jovem, com o Iveson, maestro, e o Paulinho do Boi, contando a história do casarão. Então, foi muito bonito. O vice-prefeito também destacou investimentos na recuperação de outros atrativos. Citou como exemplos os museus histórico e do ferroviário. O próximo passo da cultura já está para ser feito agora, talvez no mês de setembro, é uma licitação para reformar a Casa da Cultura, reformar o afiteatro de lá e tudo. Aí nós vamos ter casarão, anfiteatro, já está olhando com a IEFA para a reforma do museu histórico. Nós já vamos, já tem um projeto pronto para reformar o museu ferroviário, porque quem que entra ali, naquela área toda fechada, o pessoal mais idoso não consegue nem atravessar ali. Então, tem de ter um espaço ali para o pessoal entrar com o carro lá dentro, já tem um projeto daquele vagão ser estruturado com uma cobertura bonita para fazer um happy hour ali. Entendeu? Por quê? Quem é que, e o estacionamento interno, quem é que vai lá? Museu? Ninguém. Agora, se eu fizer um happy hour ali com uma musicazinha ambiente, bonitinha, o pai lá vai tomar uma cerveja, como não tira gosto, a mãe vai com os meninos e os meninos vão conhecer o museu. Então, tem de ter algum atrativo para chamar o turista para lá e até para a própria população de San Agosto, que tem de fazer o pessoal conhecer o museu e, no caso específico, também da Gruta Rei do Mato. Eu quero esse amfiteado do Casarão exatamente para pegar. Se eu pegar sala por sala de escola, fica muito moroso. Eu queria pegar para ser uma escola inteira. Coloca a escola lá no amfiteado, 500 pessoas, 500 alunos, projeta para eles, mostra para eles todos os postos turísticos da cidade, todas as ações culturais, para os meninos saberem. Eles já vão crescendo com aquela visão de turismo, aquela visão de cultura, aquela visão que a cidade pode viver daquilo, que pode dar um sustento para a família. Então, é por aí que nós estamos começando, pela cultura. E o próximo, depois, a hora deste, o que mais você quiser saber, depois que passar essa parte inicial, nós já estamos praticamente entrando na Serra de Santa Helena. A propósito, a Serra de Santa Helena, terá o Parque da Cascata reaberto nos próximos meses? Olha, eu já entreguei para o prefeito o projeto arquitetônico e orçamentário da rampa de vulgo. Inclusive, é uma parceria do supermercado BH, que vai ser feita e já está pronto para começar. Já está pronto, só faltam umas burocracias, que eu acredito que 15 dias, estourando um mês, já começa. E lá é rápido, porque tem uma área lá que é da prefeitura, nos dois meses eles fazem. Já entreguei um projeto que a Fabiola fez para mim, é um arquiteto lá de Belo Horizonte, do deck panorâmico em frente à igreja. É um deck panorâmico, de todo de madeira, 10 metros por 40, para a pessoa descer ali e fotografar a cidade inteira. e tem umas partes, uns bancos, umas agismas, umas decorações lá também. Ali a tendência nossa é desapropriar os terrenos ali em cima de fazer uma área de eventos. Tem uma área da Pedra Zanteda ali que tem uma área de 7.800 metros para fazer uma esplanada bonita para a hora que quiser algum show lá em cima fazer naquela área e não detonar outras áreas que já estão prontas. Já está fazendo, o pessoal já veio aqui conversar comigo, já estão fazendo um projeto para uma tirolesa, estão um pouco atrasados ainda, o projeto da tirolesa, da serra até do shopping. Por que o shopping? Porque não adianta eu sair da serra e parar em uma praça. Vai beneficiar só a serra? Eu quero beneficiar mais lugares. Então, joga o turismo aqui, eu quero que o turismo gaste também no shopping. Então, lá no shopping, eles põem uma van para levar de volta para a serra. Então, para que eu ganhar só para quem está na serra? Porque eu não posso dar um ganho também para o shopping. Então, a gente tem que ter parceria para ajudar a cidade como um todo. E seria uma tirolesa de 2.100 metros, seria a segunda maior tirolesa do Brasil. Entendeu? E, finalmente, o Parque da Cascata. Eu já vi duas ou três reformas do Parque da Cascata. Todas ficam bonitinhas e tal, 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 e dá um mês, dois meses, um ano, deteriora. Como que deteriora? Desuso. Imagina você pegar um trem, reforma, e ninguém vai lá, estraga. Põe sua casa, fecha sua casa um ano, dois anos. Sua casa acaba. Então, nós estamos fazendo. Existe uma verba de multas da promotoria que vai ser revertida para o Parque da Cascata, em torno de 1.400.000. Vai ser revertida para o Parque da Cascata. Quem é de livre e espontânea vontade que vai julgar 1.400.000 para reformar um Parque da Cascata, sem saber se ele vai ter retorno financeiro? Porque todo mundo que vai investir lá em cima quer retorno financeiro. Então, o que foi feito? A promotoria vai estar acabando de analisar para passar essa verba para a gente, 1.400.000. Nós vamos reformar tudo, a portaria, o acervo, o local, para ficar o pessoal da guarda, o pessoal todo, ficar tudo bonito, pronto, entregar para a iniciativa privada, pronto. Igual você pega, por exemplo, a ilha do Milito. Ela ficou pronta, você pôs a licitação, pronto. Para o cara pagar um aluguel com o imóvel já pronto. Ele ensina a mesma coisa. Então, a gente vai entregar ele pronto e vai ter as cláusulas dentro do contrato. Como vai ser se a prefeitura tem parceria na portaria, se eles vão pagar um aluguel mensal. Nós queremos que o cara ganhe dinheiro, mas nós vamos gastar 1.400.000, o poder público tem de ver o retorno para que seja aplicado em outras coisas. Você não pode dar uma beijada para os outros, construir e deixar. A gente constrói para alugar. Você tem uma casa, a casa está feia, toda detonada. Você vai alugar para quem? Para ninguém. Se você reforma a sua casa, em vez dela valer mil reais de aluguel, ela vale dois, três mil. Então, nós estamos também embelezando para a gente negociar bem negociado. Entendeu? Então, é por aí. Então, estão reformando as praças. A Castelo Branco está praticamente pronta já. Nós só estamos esperando acabar um pouquinho o paisagismo. Não fizemos todas as plantações que nós estamos esperando entrar chuva agora para fazer. Fizemos a Praça Cirilhão. O Poço de Castelo está pronta para inaugurar já. Fizemos o recapiamento de toda a Raquel Teixeira Viana. Já estão mexendo na Praça do Canaã. Na Praça do Canaã. Já está quase pronta a ciclovia, aqui perto da rua Cachoeira da Prata, até no shopping. Já está quase pronta a pista de caminhada vender na Nações Unidas até no shopping. É tudo coisas turísticas, né? E nós já temos um projeto pronto para ser feito o portal de entrada que todo mundo da cidade cobra. Um portal da cidade muito bonito. Eu fiquei incumbido de adequar e passar para o prefeito para ele dar opinião e escolher. Aí nós fizemos, pegamos no Brasil inteiro vários portais de entrada. Aí nós fomos excluindo. Um portal muito moderno não é característico de Sado Lagoas. Um portal muito antigo, tipo colonial, que é característico de gramado, de canela, de Cabo Jordão, de ouro preto, não era a intenção nossa. Então, foi feito um projeto que o João Luiz Torres fez para nós. Está faltando só entregar a parte orçamentária. Muito bonito. Então, nós vamos ter uma entrada bonita, um portal de entrada, todas as praças bonitas, reformando as lagoas. A Lagoa da Chacra já está toda desassoreada. É uma das sete lagoas, que é aqui no loteamento novo ali. Nós já temos ali 102 mil metros de parte institucional, 42 mil metros da Lagoa da Chacra e a vegetação nativa, em torno, e 60 mil metros, que é do centro administrativo, que vai ser um ponto, inclusive um ponto turístico, de tão bonito. Foi feito um projeto pela Fundação Getúlio Vargas. São 22 mil metros de área construída, com anfiteatro para 500 pessoas, uma biblioteca imensa. Só não começamos ainda, porque ainda não ia dar tempo de a gente terminar ainda no mandato e tinha mais coisas para a gente belezar. Outras lagoas, as ruas e tudo. Então, nós estamos só esperando. Se der certo no próximo mandato, aí a gente vai pegar pesado no centro administrativo. Muito bonito, maravilhoso. Entendeu? Então, nós estamos nesse ponto aí. E hoje, por exemplo, o prefeito já convocou a classe política, a sociedade toda, para uma reunião hoje, às 19 horas, no Náutico. É o quê? É o averbo, aquilo que nós conseguimos, o projeto Provias. 120 milhões que vêm para o estado de Lagoas para reformar a nossa rede viária toda, a nossa malha urbana toda. Entendeu? Então, fazer isso tudo. Mas, todo mundo reclamar que o estado de Lagoas é só buraco. Movimentar o piso, adoção de praça. Nós já temos a praça da Prefeitura, nós já temos a praça do Cate, que é a loja Planeta. Já reformamos o Parque Náutico da Boa Vista. Já tem pronto, já, o novo projeto da iluminação de Natal. Já está toda pronto, muito mais bonita, que a última foi maravilhosa. Essa agora é muito mais bonita do que a do ano passado. Então, quando é que Sete Lagos teve isso? Se olhando, pista de rolamento, embelezamento das áreas, acesso da cidade, entrada da cidade, Serra de Santa Helena. Nunca teve isso. Você pode pegar uns quatro mandatos para trás, nunca teve isso. Entendeu? Então, trabalhando, nós estamos muito. E eu tenho certeza que a cidade vai ser entregue. agora, no final de 2024, quatro, né, que termina o mandato, muito, mas não é pouco, não. É muito melhor do que nós achamos. aqui.